Música Estamos de volta no nosso segundo bloco Estamos novamente entre amigos Com uma amiga muito querida aqui com a gente no nosso estúdio A gente sempre vem falando e trazendo os livros Como dica de leitura pra você do Sebo Universitário Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do Sebo Universitário Que já está aqui na nossa cidade há 15 anos Mais na verdade de 15 anos, inclusive lojas até fora de Marília Recebo com muito carinho a Neuza Neuza, seja bem-vinda Eu que agradeço, Pathy, você pelo convite E pra gente contar um pouquinho da nossa história aqui em Marília A história do nosso Sebo Universitário Que bom, pra nós também é muito bom tê-la aqui Que história, hein? São 15 anos Com certeza começou lá de baixo É isso que nós vamos saber com você Como é que foi idealizado o Sebo Universitário aqui na nossa cidade E hoje, depois de 15 anos, conta com um acervo de mais de 50 mil títulos Como chegou a essa marca? Conta pra gente essa trajetória A nossa história começou assim A gente começou como um aventureiro, né? Que a gente veio pra Marília Que a gente era do Paraná E resolveu então abrir uma loja Um Sebo aqui em Marília E a gente começou bem pequenininho Na época, a gente começou com um acervo apenas de 5 mil livros E hoje atingimos essa média de 50 mil livros E foi assim, foi bem difícil Porque o pessoal não tinha muito hábito da leitura Do que é Sebo, né? O que é um Sebo de livro Então a gente foi conquistando aos poucos Mostrando pro cliente o que é um Sebo de livro E hoje, graças a Deus, a gente tá com esse sucesso todo Nosso Sebo é muito conhecido aqui na cidade E a gente só tem que agradecer aos clientes Ai, com certeza E você disse que veio do Paraná, Neuza E por que a ideia de montar um Sebo aqui em Marília? Porque a gente vem de uma família de Sebo A gente até brinca que a gente é uma família de Sebeiro, né? Que já tem uma média de mais de 40 segundos da família Nossa! Então a região que a gente é de Londrina Então já tava pequeno pra nós Então a gente tinha que se aventurar Em conhecer outros lugares Levar o Sebo pra outra região Pra outra região E aí a gente teve a oportunidade de vir aqui pra Marília Acabamos nos apaixonando pela cidade E tamo aqui até hoje E a expectativa de quando vocês vieram Vocês já sabiam, tinham um plano tracejado Ou veio meio que na surpresa Vamos nos dedicar pra ter sucesso Vamos ver o que vai acontecer Como foi? A gente veio na surpresa A vontade era muito que dê certo, né? Mas assim, a gente veio naquela expectativa que vai dar certo Mas no começo foi bem difícil Foi E você sempre gostou de ler, Neuza? Sempre não Eu não tinha tanto contato que eu tenho com o livro hoje, né? Então as condições também eram menores de estar com um livro na mão Mas assim, a partir do momento que a gente começou a trabalhar no Sebo A ter contato com o livro Assim, é um mundo fantástico Um mundo maravilhoso De ter o livro De sentir ele De ter contato De saber a sua história Então hoje pra mim não é um trabalho Trabalhar no Sebo Universitário Pra mim é uma diversão A cada dia É uma conquista nova É algo mais que você aprende Então ter contato com o livro É maravilhoso Nossa, e você com todo esse amor Fazendo o que gosta Acho que o sucesso tá aí, né gente? A gente fazer o que gosta Mas você com aquele monte de livros Tem livros que você ainda não leu? Nossa, Pathy Tem muitos ainda Porque é tanta coisa É tanta história que você aprende Que você sabe aquele livro O conteúdo daquele livro Às vezes você não tem o tempo do dia a dia Da correria do dia a dia De ter um tempo maior da leitura Mas tem muito livro ainda pra ler E você quer ler? Com certeza Adora, né? Adoro E pensando nessa quantidade de livros Qual que é o que você mais gosta? O autor? O estilo? O gênero? O que você mais gosta? Olha, eu gosto de vários Eu sou bem eclética Eu gosto muito de romance De literatura Autoajuda Liderança Mas assim O que mais me chamou a atenção É que eu gosto mesmo É Augusto Cury Que eu sempre indico Que é algo que você aprende Né? Uns livros assim Que te animam Te levantam Te dão uma autoestima maior Auxilia Auxilia bastante Eu gosto muito Legal E os mais vendidos do Sebo Quais são os mais procurados? O que o pessoal mais gosta? Olha, Paty A gente tem uma procura imensa De todos os gênios Na parte técnica Né? Na universitário Literatura Eu acredito hoje Que mais sai O público maior É um público Que procura mais Uma literatura Uma boa literatura Livros infantis Então Hoje eu acredito Que seja maior Mas assim A procura É por todos É a procura imensa Por todos E lá no Sebo A gente encontra Livros novos Usados Dentro Que faz parte Desses 50 mil títulos Inclusive Os últimos lançamentos A gente encontra usados também Quais mais? Encontra É que o pessoal Lê bastante E traz pra gente A gente que sempre Compra, vende E troca Então a gente Sempre tem lá na loja Os lançamentos Que o pessoal já leu E veio trocar Pra pegar Pra pegar Por outros Então Sempre temos sim A gente fala sempre De livro Mas lá tem os DVDs Tem LPs Tem CDs Tem revistas Revistas E é um sucesso De vendas também É um sucesso De vendas também O pessoal gosta De colecionar os LPs Tem CDs Nós trabalhamos também Com bastante CDs Sertanejos Raízes Então é uma procura imensa Todos originais Com preço acessível Todos originais Com preço acessível Então nós temos Uma variedade muito grande Muito Neuza Agora uma pergunta Sobre internet Os livros online Eles tiram o hábito Dos leitores Eles atrapalham um pouquinho Ou atrapalham Nas vendas do livro impresso Por exemplo Olha Paty Eu acredito que não Porque já foi feito A estatística Já foi comprovado Que a venda De livros online Está caindo Cada vez mais E mesmo As pessoas Que leem o livro online Depois procura O livro Para ter Ele em casa Às vezes eles falam Eu já li esse livro online Mas eu quero ter Então em casa Ou presentear Tudo mais É assim Ter contato com o livro Então Saber que tem em casa A qualquer momento Que ele quiser Buscar o livro Então eu acredito Que não atrapalha Muito pelo contrário Como você disse Os livros que as pessoas Leem online Eles vão lá buscar Vão buscar Vão buscar Isso mesmo Muito legal Para esse fim de ano Qual que é uma dica De presente De como presentear Com um bom livro Nesse fim de ano Para uma adolescente Por exemplo Olha Hoje o que mais vende Que mais sai São os livros de youtuber Então que os adolescentes Tem que estar uma febre Todo mundo quer Então a gente indica bastante E temos praticamente Todos lá na loja Então a gente indica bastante Porque é o que eles querem No momento E também temos os clássicos Os livros Que a gente não deixa faltar nunca Que são aqueles Mais Vitor Hugo São os clássicos Que a gente não deixa faltar Na prateleira mesmo Que tem muita procura Muita procura Muita procura Legal O Sebo Universitário A gente já vem falando Há 15 anos Aqui em Marília E que constituiu Lojas fora da cidade Da onde surgiu Essa ideia Onde são essas lojas Quanto tempo Elas estão já abertas Isso Pati Então o Sebo Ele foi crescendo Então a gente foi abrindo Os novos rumos E temos duas lojas Em São José do Rio Preto Que é o Sebo Estação Cultural Em Rio Preto Também temos uma loja Em São José dos Campos Que também é Sebo Estação Cultural E hoje nós também Trabalhamos com uma feira Itinerante Que visita Que viaja bastante No estado E já fomos pra fora Do estado Visitando os shoppings Trabalhando Fazendo um trabalho Bem bacana Também Que é a Feira Estação Cultural Obrigada gente E também temos Um quiosque fixo Em Catanduva Que é maravilhoso Lá também Que crescimento Como vocês gostam Do que fazem Isso é nítido Dá pra ver Que realmente é do coração É o que vocês gostam É o que sabem fazer E fazem com muito carinho Muita dedicação Qual que é o segredo Então do sucesso Do Sebo Universitário De clientes consolidados Estou lá toda semana E toda semana Eu vejo um outro cliente Que sempre está por ali Eles sempre estão por ali Porque também o Sebo Tem livros novos Assim praticamente Todos os dias Recebe exemplares Também usados Mas conta pra gente Qual que é esse segredo Desse sucesso todo O segredo desse sucesso É principalmente Gostar Amar O que faz É de estar lá dentro É de cada livro Que chega você Olhar você Sente ele Então É maravilhoso Estar lá dentro É realmente gostar Daquilo Ai que beleza E os clientes Participam disso Temos clientes Desde o início Da nossa história Que está com a gente Até hoje Então a gente Já tem uma afinidade Uma relação Até mesmo de amizade Com os clientes É um vínculo Muito legal É um vínculo Muito bom Acabam participando De vários momentos Compartilhando com eles Então aí chega livro Lá na loja A gente já fala Nossa esse livro É pra tal cliente A gente já liga A gente já aguarda Porque a gente já sabe Que aquele é o estilo Do cliente Então já é uma afinidade Então já é uma afinidade Muito grande Com o cliente Então a gente já sabe Então a gente já reserva Às vezes se não tem Aquele título Que ele está procurando Não tem problema Vocês dão um jeitinho Pra tudo A gente dão um jeitinho A gente procura A gente pesquisa Chega A gente liga A gente está sempre Fazendo de tudo Pra atender Como temos abordado Inclusive o tema Do nosso programa É dezembro Natal chegando Presentes Momentos gostosos E o Sebo A todo vapor Aberto até as 22 horas A partir dessa semana Até dia 23 Como é que está Essas expectativas Pra esse fim de ano Está agitado Não é Neuza? Olha Pathy A expectativa está muito boa Está muito boa E a gente está preparando Bastante novidades Pra loja Pra atender o público Temos uma variedade enorme De livros Assim pra todos os públicos E pra presenteá-los Então venha com a gente Conferir que a gente Vai dar o maior apoio Vai dar dicas De lançamentos De suspense De uma boa literatura Não vai faltar Pra todo mundo Tem uma pergunta Que a gente vem Já conversando Há muito tempo Você tem me falado Isso todas as vezes Que eu vou no Sebo Que você quer abrir Um espaço Pros escritores marilhenses Aqui da nossa cidade Da região também Pra eles exporem Os livros lá Como é que é Neuza? Isso É assim É uma vontade nossa De ter um cantinho Regional Na verdade Então que a gente Possa ter os escritores De marilha e região Pra estar Como que eu vou falar? É tão difícil Às vezes A gente conquistar Alguma coisa Que a gente Que nem um escritor Que vende Que não tem tanto apoio Então a gente quer Deixar um cantinho Reservado Pros escritores regionais Pra estar nos procurando Ali no Sebo Universitário Pra gente estar divulgando Pra estar trabalhando Com os livros deles São tantos São tantos Autores Ótimos escritores Mas não tem oportunidade Então a gente Tá reservando Esse espacinho Que é o espacinho regional Pros nossos escritores De marilha e região Então quem tem vontade Nos procura Ali no Sebo Universitário Que a gente vai ter O maior prazer Em trabalhar com os livros Que bacana Poder divulgar Dar essa oportunidade Pra eles divulgarem Seus livros Ai que legal Eu acredito Que vai ser Um cantinho Muito bacana Um cantinho Que assim De coração A gente quer muito Ter esse espaço Lá na loja Vai ser sim Vai valorizar muito eles Eles vão ficar muito gratos Muito importante Eu não queria deixar De falar isso Antes da gente encerrar Porque é uma oportunidade Realmente que você Tá dando E são muitos escritores Eu mesmo tenho vários livros De escritores marilhenses Tenho de senhores Pessoas espíritas Também que escreveram Então é realmente Essa oportunidade Que faltava Que o seu aniversário Através da Neusa Do Rubens Da Bruni Toda a equipe maravilhosa Estão dando então Pra esses escritores Da nossa cidade E então mais uma vez Muito obrigada Pela sua presença Espero tê-la sempre aqui Eu que agradeço Pathy Você pelo convite De nos dar essa oportunidade De estar falando Um pouquinho Da nossa história E a gente só tem que agradecer E essa parceria A gente já deu certo E a gente Sempre que puder Sempre que tiver um convite A gente com certeza Vai estar aqui com você Sempre dando dinheiro Dicas de livros E tudo mais Então É uma parceria Que já deu certo Ai que boa Eu fico muito feliz Nosso público adora também Segue as nossas dicas E com certeza Você vai estar aqui A gente vai ter assim Diversos projetos Que nós vamos desenvolver Quem sabe Já estou até pensando aqui Em alguns eventos mais especiais Reunir esses escritores Fazer um grande evento Olha Tem muitas ideias Tudo que não falta Tem muitas ideias Tem muitas ideias Com certeza A gente nesse novo ano Tem projetos maravilhosos Muitos vão acontecer Eu gostaria de agradecer Os clientes Parceiro e amigo Da gente Dessa longa estrada Do seu aniversário Que sem eles A gente não estaria aqui hoje E gostaria muito De desejar um feliz Natal E um próspero ano novo Que o ano que vem Seja repleto De muitas conquistas E de muita alegria Obrigada Então agradeço muito Essa amizade A parceria Estamos juntas Trazendo o melhor Para o nosso cliente Nosso telespectador Que está nos assistindo Então Neuza Muito obrigada Um feliz 2017 Um bom dezembro Boas festas para você E para sua família Com muita saúde Eu que agradeço Pathy Um beijo de coração Obrigada Que gostoso Não é pessoal Momentos maravilhosos Que a gente passa aqui No nosso programa De compartilhar bons bate-papos Histórias Conhecer um pouquinho do Sebo Foi tudo de bom Não é? Só que agora a gente muda Um pouquinho de assunto E nós vamos direto Lá para o Residencial Amariles Porque começar o ano bem É começar de casa nova Não é? Então vamos conhecer Uma ótima opção Na região do aeroporto Residencial Amariles Para você Você que procura A infraestrutura De um condomínio Fechado para morar Que ofereça Segurança Lazer E tranquilidade Para você e sua família Vai conhecer agora Uma excelente opção É o Residencial Amariles Mas atenção São as últimas unidades Então aproveite O melhor de um condomínio fechado Na região do aeroporto Apenas 5 minutos do centro Uma excelente localização São casas de terreno 10 por 20 81 metros quadrados Três dormitórios Uma suíte E duas garagens Aqui no Amariles Você tem a opção De escolher a casa Com ou sem acabamento Para que você possa fazer Do seu gosto Vamos conhecer agora A casa com acabamento Esta é a sala Vocês já notam O pé direito alto Piso laminado Aqui já o WC social Num tamanho grande Lembrando Esta casa já com acabamento Os quartos Aqui o quarto da suíte E já indo para a cozinha A porta que sai para a varanda Agora nós vamos A casa sem acabamento É uma ótima opção Para que o cliente Realize do seu gosto Tchau 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 Vamos conhecer agora A casa de algumas famílias Que reformaram Que transformaram Os ambientes E é super interessante Para você conhecer As possibilidades Nesta casa A proprietária optou Em ganhar mais espaço Fazendo tudo conjugado Todos os cômodos ligados Ela trouxe o lazer Para dentro Fez um lavabo E trouxe para dentro Aumentando a lavanderia Que ficava na área externa Da casa Ganhando mais conforto E liberdade Nesta outra casa A reforma está em andamento E o proprietário Ampliou bem a sala Quebrando as paredes Colocando também vidros Que trará bastante luminosidade Vocês notam o piso Porcelanato O balcão Um espaço muito bem aproveitado Também está ficando linda E moderna Aqui no Residencial Amarilis Tem sistema de lazer Com piscina Playground Área para churrasco Tem segurança E portaria 24 horas Gostou? Agora é só conhecer As condições de pagamento Funcionário público Tem alguns benefícios Você pode usar O seu FGTS Como forma de pagamento E claro Fazer uma excelente escolha Felicidade todos os dias Tranquilidade Vivendo ótimos momentos Pertinho da natureza Com a sua família É bem aqui No Residencial Amarilis Agende uma visita Com o corretor Ligando no 99705 9574 Residencial Amarilis Construtora Consfor Com uma completa infraestrutura E profissionais qualificados O novo área Dispõe de ginásio E quadras core esportivas Entre outras dependências Que acolhem Seus mais de 10 mil associados Desfrute de todo esse conforto E convide seus amigos Para se associarem Ao mais completo clube da região Todos sombrite Todos com braços articulados Policarbonato Todos modelo comercial Todos cortina E vários outros modelos É com a fábrica de todos Marília Nesta você pode confiar Avenida República 1127 Faça um orçamento sem compromisso Ligue 3433 4900 Ou 0800 771 5005 Tchau 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 Tchau